Oi, pessoal, do Ilha de Mello. Custei, mas voltei. Desculpa aí a falta de vídeos, né, que eu andei muito ocupada. Deixa eu explicar o que andei fazendo. Eu fui convidada pelo Instituto do Hubble para julgar as novas propostas, os projetos para utilizar o telescópio no próximo ciclo de observações. Então, é um processo, assim, muito intenso, a gente tem que ler muita coisa, trabalhar muito, e acabou ontem a revisão dos projetos. Então, eu agora estou de volta aqui na universidade e estou pronta para conversar com vocês novamente. Então, já que nós estamos falando de Hubble, eu peguei aqui na minha estante um livro, que é um livro antigo, que fala do Hubble. Olha que lindo, que lindo, que lindo. Então, eu vou aproveitar essa imagem aqui da frente e vou falar dele, dessa imagem. Vocês já devem ter visto, né? A gente chama de os pilares da criação. E por que a gente chama de pilares da criação? Chama também nebulosa da águia, né? Mas o nome popular é os pilares da criação. Chama pilares, né? Porque aparece mesmo com os pilares, né? E da criação por quê? Porque é a matéria-prima com que é feito as estrelas. Então, as estrelas, elas são feitas de gás, né? E quando elas se formam, elas se formam de nebulosas gasosas, né? Então, essas nuvens de gás, elas passam por algum processo que a gente não sabe exatamente qual é, né? A gente sabe o que acontece, porque a gente vê as estrelas bebezinhas. E o processo de formação, então, é um processo muito interessante, requer muito gás, muita poeira. E aí, a estrela nasce, né? Mas o interessante desse pilar da criação é que a gente conseguia ver os pontinhos bem pequenininhos que davam a início às estrelas. Aqui tem um preto e branco dele e dá pra ver melhor ali os pontinhos, né? Esses pontinhos aqui que vão ser estrelinhas depois. Ó, muito legal, né? Por isso, então, que chama pilares da criação. O Sol, que é uma estrela, nasceu assim, né? E quando nasce a estrela, nasce também o sistema solar tudo junto, né? Não nasce só a estrela sozinha, os planetas também nascem juntos, né? Então, o que aconteceu com o Sol foi que o Sol nasceu há 4,5 bilhões de anos e a Terra e os planetas também, todos ao mesmo tempo, né? Então, nasce mais ou menos tudo assim, de uma forma, num disco, um disco empoeirado. E nesse disco, lá no meio, fica o Sol ou a estrela, né? E os planetas vão se arranjando à medida que o tempo vai passando, né? Então, por exemplo, a gente sabe que no sistema solar, lá no fim do sistema solar, tem a nuvem de Hort, né? Que são os cometas, que são resquícios, então, dessa matéria-prima que formou o sistema solar. Então, por isso que quando passa um cometa, a gente acha interessante e a gente quer estudar o cometa pra poder entender a evolução do sistema solar, porque aquilo ali é a mesma matéria-prima do sistema solar que formou a Terra, os outros planetas e o Sol. Então, o Sol nasceu há 4,5 bilhões de anos, né? O Sol ainda vai viver mais um tantão assim, mais ou menos, uns 4 e pouco bilhões de anos também. E aí, o que acontece com o Sol é que ele produz energia, né? Essa energia que o Sol está produzindo vem lá de dentro do Sol. O Sol lá de dentro do Sol é muito, muito compacto, muito denso, né? E o gás é tão compacto, tão compacto, que ele vira de hidrogênio, ele se transforma em hélio. Nesse processo de transformação, ele produz energia. E essa energia, então, que segura a gravidade, que quer empurrar, assim, o Sol pra dentro. Então, vai e empurra, assim, pra fora. Então, fica em equilíbrio. E, ao mesmo tempo, a energia consegue sair do Sol e a luz que a gente vê, que chega aqui na Terra, né? Então, lá no meiozinho do Sol, então, tem esse núcleo de hidrogênio transformando-se em hélio. E vai ter um momento que lá no núcleo não vai ter mais hidrogênio, só vai ter hélio. E aí, não vai ter mais essa força, assim, que contrabalança a gravidade e que fica tudo em equilíbrio. E aí, é que vai ser complicado, porque aí o Sol, então, vai ter que se dar uma rearranjada pra poder evitar que a gravidade comprima tudo, né? Então, o que acontece aí é que o Sol vai expandir. E quando ele expande, ele cresce, né? Ele esfria. Então, é isso. É importante ele esfriar, porque lá dentro tá ficando muito quente. Então, ele esfria e aí ele volta novamente ao equilíbrio. Mas, antes dele voltar ao equilíbrio, então, ele vai passar por esse processo de expansão. Ele vai virar uma gigante vermelha. Ele vai mudar de cor também, porque atualmente ele é uma cor amarela, alaranjada, né? E depois ele vai virar, então, uma estrela gigante vermelha. Quando passar por essa etapa de gigante vermelha, vai chegar até a órbita de Marte. Então, não vai ter mais Terra naquele momento, né? Então, o Sol vai crescer, crescer, crescer. E quando chega mais ou menos perto de Marte, ele vai parar de crescer até que ele vai dar uma diminuída novamente e voltar a produzir energia. Quando ele voltar a produzir energia, aí vai ser um pouquinho diferente. Lá dentro não vai ser hidrogênio transformando-se em hélio, mas sim hélio transformando-se em carbono. E assim é a história do Sol e assim é a história das estrelas, que transformam os elementos químicos mais leves em elementos químicos mais pesados e aí forma toda a tabela periódica dentro das estrelas. Por isso que a gente fala que a gente é feito de poeira de estrela, porque quando as estrelas explodem ou no final da vida delas, elas passam todos esses elementos químicos que nasceram lá dentro delas para o meio interestelar. E esses outros elementos químicos que estão lá fora vão se juntar nessas nuvens gasosas, como essa que eu falei para vocês, e formar novas estrelas e planetas. E até a vida, que é o nosso caso, né? Então é isso. Então aí eu estou voltando do Hubble, inspirada com as belezas que o Hubble faz, e depois eu vou falar mais para vocês sobre o Instituto do Hubble. Eu postei umas fotinhos aí no Instagram sobre a minha ida lá, e depois eu vou falar um pouquinho mais sobre a minha ida lá. Então tá, eu moro em Baltimore, o Instituto do Hubble fica em Baltimore, então é como se eu estivesse perto da minha casa, né? Então é isso, um abraço, tchau!